Eu acho que faltou do Inter, faltou de vocês, uma comunicação, por exemplo, eu, Leandro, de novo, em primeira mão, que trago a informação para o público. São mais de 100 milhões de visualizações no nosso canal. São mais de 80 mil views por dia. O dia fecha com 80 mil visualizações nos nossos vídeos. Vamos lá, então, no Inter, eu vou fechar minha tela aqui e mostrar a vocês o segmento do Inter por segmento. Que aí, quando o cliente clica para pedir o adicional, o Inter disponibiliza esse link e aí você dá de cara com isso que eu vou mostrar para vocês. Em cada momento da nossa trajetória, vivemos, vivenciamos necessidades únicas. Começamos como Intermédium, depois Intermédium era o nome do banco anterior ao Inter. Intermédium, primeiro banco 100% digital e sem taxas no Brasil. Realmente, até hoje, não existe. Agora, somos o Inter, uma plataforma digital completa com serviços para simplificar sua vida em todos os momentos. A nossa história é a única para cada momento e blá, 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 blá. Então, aqui que vai valer a pena para a gente é isso aqui. Digital é o que nós somos. Eu sou o Inter Week. Pediu o Inter Du por causa de vocês, para que vocês soubessem como fazer, e eu fiz também. Procura uma conta digital gratuita e que atenda todas as suas necessidades do dia a dia, sem taxas, e que ainda conta com o aplicativo para tornar sua vida mais fácil? Esse é o seu perfil. Com uma conta 100% sem tarifa, você, saque, transformações, transferências sem pagar nada, pode ter um cartão de crédito com zero anuidade e ainda recebe cashback de 0,25 em todas as suas compras feitas no crédito. O cliente digital tem todas as funcionalidades da conta da plataforma Palma na Palma de Salmão. O banco é shopping, seguro, investimento e muito mais. Nós somos Inter Digital, ok? Du Gourmet, Inter Week e Fatura Quitada. Somos digital. Inter One, um relacionamento mais próximo com acompanhamento especializado. Essas são algumas das vagas, das vantagens, desculpa, de quem é Inter One. Para ser cliente do Inter One, você precisa ter, levar o salário para o Inter, 6 mil ou mais durante 4 meses consecutivos, ou 6 mil ou mais, ou ter um financiamento ativo com o Inter de 100 mil ou mais, vira cliente One, ou levando 50 mil reais para o Inter, investimentos, também vira cliente One, e pega automaticamente o cartão Platinum, que é esse daqui. E aí você tem um acompanhamento com um Inter, um adivisor, um consultor especializado na sua conta. E o cartão Platinum pontua 0.50 para clientes One. E quem é cliente One? O que eu falei para vocês, que tem investimento de 50 mil, exceto CDB, no Inter, tem portabilidade de salário de 6 mil, ou tem um contrato de crédito imobiliário com a gente. São as possibilidades de ser cliente One. Inter Black, que agora é o segmento de alta renda do Inter, banco ou corretora, aqui você não precisa escolher ainda, tem vantagem exclusiva. Com o cliente Inter Black, você investe de forma muito mais simples, sem custo, de corretagem e com atendimento individualizado, sempre que precisar, pelo WhatsApp, videochamada ou e-mail. Além disso, você tem acesso privado a lives com a nossa economista, chefe Renato, e conteúdos relatórios exclusivos. O acompanhamento do cliente começa a partir de 250 mil investidos para criar uma carteira exclusiva, de acordo com o seu perfil. Quem é cliente Black? Tem uma carteira de investimento entre 250 mil a 1 milhão, exceto CDB mais limite, tá? Ou, como eu expliquei para vocês, pode ter o Black nas condições de fatura quitado, 4 faturas, ou Inter One, Inter do Gourmet, ou Inter Week na semana de investimentos, tá? Inter Win, clientes que tem aí mais de 1 milhão, com exceção no CDB do Inter. O restante tem 1 milhão lá com eles, pega o cartão Black que pontua 1.25, tá? Sem considerar o Inter Pass que aumenta mais 0.25, tá? Então, se você é cliente Inter Digital como nós, então 1% de cashback em todas as suas compras, dentro dessas regras, né? Cliente One, o cliente Platinum, dentro das regras, e o cliente Black e Black Win, dentro das regras aí. Então, foi isso que o Inter disponibilizou na hora que você vai tentar pedir o cartão. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando vocês tentam pedir o cartão, eu, inclusive, estou no meio, tá? Joy aqui, Joy aqui também faz parte do processo. Eu vou tentar aqui ao vivo mostrar para vocês, entrando na conta do Inter, o que vai acontecer comigo ao vivo, tá? Para que vocês tenham conhecimento do que está acontecendo. Tá bom? De novo, o Inter continua sendo um cartão bom, apenas tirou o adicional, tá? Mas, diante disso, o titular ainda está de bom tamanho, tá? Então, eu vou clicar aqui no Inter e vou tentar ver se ele me responde aqui. É solicitar cartão adicional. Então, eu estou aqui na Babi, na minha querida Babi, e vou ver se ela responde para mim aqui o que ela respondeu de manhã, tá? Se acontecer, vocês vão ver ao vivo o que nós estamos vendo com o Inter e vai mandar um link depois para vocês poderem ver comigo, tá bom? Vamos, Babi, não me falha... Ah, aqui, Babi, linda. Vamos lá. Olha o que a Babi falou para mim, essa lindeza. Olá, Leandro. Eu sou a Babi, especialista em virtual do Inter. Eu já te conheço de tempos, viu, Babi? Eu já te conheço de tempos, sua danadinha. Identifiquei no sistema que você é um cliente digital. Olha aí, gente. Tá vendo? Aí ela fala o seguinte, para maiores informações sobre o cartão adicional, primeiro, me conta qual é o modelo do seu cartão. O meu é o Black. Eu vou falar para ela, Babi, linda, o meu é o Black, é o 3. Olha o que ela vai responder agora. Fica de olho. Ó, isso é o começo. Olha lá. Opção de solicitação cartão adicional não está disponível para a sua segmentação no momento. Para saber mais sobre os nossos segmentos, só clicar aqui. Pronto. A minha Babi linda me trouxe para a página que eu mostrei para vocês. E aí eu pego lá, 5 vantagens, tem o cartão Black do Inter. Você vai clicar aqui e ver as possibilidades, tá? É muito mais que 5 vantagens, viu, Babi? Olha lá. Lounge Key, o programa auxílio alocação, sala VIP e tal, sala VIP Aeroporto Internacional, tudo que o cartão Black tem. Ela especifica aqui para a gente. Mas é tudo isso que eu mostrei para vocês. também sobre o Black do Inter, tá? Então, gente, a partir de agora, cartão adicional esquece para o segmento digital. Agora, eu quero fazer uma analogia com vocês referente ao que está acontecendo. Então, vamos lá. Isso é uma analogia minha. O banco não tem nada a ver com isso. É eu que estou colocando nos meus botões, raciocinando o porquê disso agora. Então, vamos lá. De novo, o Inter não me deu essa nota. O que eu vou falar aqui agora é uma coisa pessoal e minha. é eu que estou pensando desta forma. A assessoria de imprensa do Inter pode estar me assistindo aqui agora. Depois eles podem... Ah, Leandro, você pode fazer uma nota que não é isso? Não, não tem problema. Eu vou falar o que eu penso. Tá? Vamos lá. Eu acho que faltou do Inter, faltou de vocês, uma comunicação. Por exemplo, eu, Leandro, de novo, em primeira mão, que trago a informação para o público. São mais de 100 milhões de visualizações do nosso canal. São mais de 80 mil views por dia. O dia fecha com 80 mil visualizações nos nossos vídeos. Nós estamos no blog, a alta renda está bombando. Nós estamos no TikTok, estamos no Instagram. Tudo que a gente posta, bomba. Então, eu acho que faltou do Inter uma comunicação por e-mail para com seus clientes, eu também, recebendo um e-mail seguinte, a partir do dia tal, os cartões adicionais não serão mais aceitos para os cartões black do segmento digital. Não simples assim cortar o cartão. Pode fazer isso, não tem nenhum problema, desde que exista a comunicação com a gente. E nós fazemos isso de graça. A nossa plataforma, ela é independente. Nós fazemos isso de graça. E o que eu vi aqui, agora é uma posição minha, referente ao que está acontecendo. O que eu vi com isso? Eu vou fazer uma continha simples com vocês. Eu vou fazer uma conta tão burra que uma conta dessa qualquer um faria. Eu vou mostrar para vocês o que eu vejo disso daí. Vamos lá. Quanto que custa o Inter do Gourmet? R$450,00. Por ano. Quanto que custava antes? R$350,00. Cinco cartões adicionais inteiramente grátis. Quatro adicionais, mais um titular. Quanto que custa o mais caro programa do cartão do Inter? R$32,00 por acesso. Vamos supor que o Inter não repasse isso daí. O Inter repasse R$27,00. R$27,00 vezes R$5,00 dá R$135,00. R$135,00 vezes R$5,65,00 do dólar, R$762,00 em apenas um único uso. Quanto que custa o Inter do Gourmet? Qual que é o prejuízo do Inter? Imaginem essa quantidade de clientes torrando a sala VIP com cinco pessoas. Quatro adicionais e um titular. Você multiplica 312 de prejuízo vezes a quantidade de milhões de cartões que foram emitidos. Se você pegar os cinco adicionais, quatro adicionais e o titular, se ele emitiu aí 20 mil cartões, 20 mil vezes 5, ou 20 mil vezes 4. Você multiplica esse valor pelo tamanho da bomba que teria de prejuízo o cartão do Inter. Isso é uma analogia que eu estou fazendo. Por que tirar os adicionais? Porque uma minoria tem R$250,00, uma minoria tem R$1 milhão. R$1 milhão. R$1 milhão. Legenda Adriana Zanotto